E porque é terça-feira, vamos ao nosso apontamento semanal com o nosso psicólogo de serviço. Fernandes Guita, bom dia. Bom dia, Ana. Somos livres ou não somos livres? Isso agora é um caso a pensar. Então hoje a ideia é falar um pouco de liberdade, mas associada ao facto conjugal, liberdade em geral? Olha, vamos tentar aqui, digamos, fazer aqui um... Bater vários pontos da liberdade em geral. Exatamente. Acima de tudo há uma coisa que as pessoas têm medo, que é estar só. E estar só é o preço da liberdade, muitas das vezes. Estou tentando mais ou menos aperceber-te assim. Assim, sim, sim. Muitas das vezes, quando nós somos verdadeiramente livres, o preço que pagamos é estarmos sós. Seja numa decisão que tomamos, seja numa conversa que tivemos. Muitas das vezes, ser livre é estar só. Nós vivemos numa sociedade que faz muita pressão. Isto é contraditório, mas o paradigma da nossa sociedade atualmente é. É uma sociedade que trabalha muito o individualismo, mas que quer com pensamentos coletivos. É a realidade da nossa sociedade. Individualiza-se, gera-se necessidades, gera-se medos, porque é mais fácil dominar as pessoas. E depois cria-se pensamentos coletivos, que é para conseguirmos controlar as... Isto está bem montado. Está, está sim, sim. Quem montou esta estratégia, em montou esta estratégia, foi bem pensada, foi bem pensada. Ou seja, nós não nos devemos, em primeiro ponto, deixar influenciar pela pressão social, mesmo quando se trata, acima de tudo, quando se trata do nosso bem-estar. É evidente que temos que medir as consequências das coisas, sem sombra de dúvida. Não nos vamos atirar em queda livre. Ah, pois. Temos que saber se o paraquedas vai abrir ou qual é a altura que se dá para abrir. Mas devemos sempre medir as coisas e pesar as coisas. Estar só, muitas das vezes, não é negativo. É uma oportunidade de crescimento. É que nós, muitas das vezes, vivemos muito... É como dizia há pouco, logo no início, ou seja, vivemos muito... Somos muito individualistas, é uma sociedade muito individualista, mas as decisões são tomadas muito ali com base no coletivo. O que nos tira a originalidade, o que nos tira até mesmo a força do caráter e a força da personalidade. Nós somos criaturas sociais, evidente, e não nos podemos apostar também das coisas. Mas, no entanto, tem que haver aqui um determinado equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. Os momentos de solidão são necessários, sem que pareça, para a saúde mental. Quem é que vi dizer? É verdade. Mas isso é como tudo, é quanto basta, o que é demais depois pode estragar. Não falamos aqui, como se costuma dizer, nem muito ao mar, nem muito à terra. Tem que haver aqui um equilíbrio. Mas só nos momentos de solidão, quando também não são exagerados e evidentes, nós conseguimos ir ao baú, carranjamos tempo, ir a mexer no baú, e pormos, de certa forma, a casa em ordem. É isso o sentido aqui desta passagem. São um tempo também de tranquilidade, de ligação interior, cá está. A solidão, em algumas situações, pode-se considerar mesmo uma verdadeira dátiva. Ficar só ajuda a melhorar, não só a autoestima, como a não depender de ninguém para ser feliz. Que isso também é outra das coisas. Nós arranjamos necessidades. Nós dependemos, muitas das vezes, dos determinados objetos, que nós chamamos objetos prazerosos. Portanto, pode ser um objeto vivo ou um objeto inanimado. Portanto, e nós dependemos, agarramos a determinados objetos e se perdermos aquele objeto, a nossa vida acaba ali. Como um bebê com faldinha, com chupeta, por aí. Exatamente, olha, liga-se bem, João, do ciúme, é rei e senhor, por exemplo, temos uma situação dessas, por exemplo. Pois é. Entre outras situações. Portanto, resumindo aqui, digamos que a nossa passagem de hoje, estar só é uma escolha pessoal, que exige muita meditação, exige muita coragem e podemos considerar que é um salto de fé. Exato. Na própria pessoa. Na própria pessoa. Exatamente. Então vamos todos libertar-nos. Exatamente, vamos nos libertar. Libertar-nos, nem mais. Essa é a mensagem para hoje. Até para a semana. Até para a semana, Ana. Até para a semana.